Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Eu quero ser feliz. Eu creio também que você quer ser muito feliz. E seja bem-vindo ao Espaço Feminino. E nós vamos hoje conversar sobre as fases do casamento. E vai ser muito bom. Então, eu já quero te convidar a chamar aí as suas amigas, ligar para as famílias que você ama e falar, ó, vai começar o Espaço Feminino e esse assunto é muito bom. Você precisa participar. Porque aqui a gente conversa, mas você também pode entrar em contato com a gente. Através do nosso e-mail, você pode ligar para cá, sugerir, pauta para o programa e também participar fazendo perguntas. Sempre a gente quer esse feedback com você, porque, sem dúvida nenhuma, é muito importante para todos nós. Eu quero apresentar aqui, estão pela primeira vez, já que, na verdade, os nossos convidados para bater o papo, né, a respeito do assunto. A Amanda Lundes, ela é psicanalista. Obrigada, querida, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Eu sou psicanalista, psicóloga, faço parte da Escola Brasileira de Psicanálise. Então, tem muita coisa para falar aí, né, a respeito desse assunto. Porque, é, envolve mesmo, né, muitas emoções, é, o relacionamento de um homem com uma mulher. Ele é bem sensível e acho que você vai contribuir muito para esse nosso assunto. Então, muito obrigada. Obrigada. E o Alain Moraes, ele é psicólogo e terapeuta de família. Obrigada pela sua participação. Obrigada, hein, pela oportunidade, né. Sou psicólogo, terapeuta de família e terapeuta de casais, né. Sou, passo parte de uma instituição chamada Multiverso, né, que atende crianças e famílias também. Que bom. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês o Alain Moraes. E também vai conversar com a gente, mas vai cantar louvores abençoados, o Josemar Santos. É, com o CD, o CD que você está, vai cantar hoje é da música, do CD Meu Propósito. Isso, isso. O Josemar Santos, sou membro da Igreja Batista Carioca, no MER. É um prazer estar aqui com vocês, né, e com certeza a gente vai aprender um bocado aqui. Amém. Esse seu CD, ele é, o CD está trabalhado há quanto tempo já? O CD Meu Propósito foi lançado em 2013, 2013. O CD com quatro músicas, com quatorze músicas, né, que tem abençoado muitas vidas. E as composições são... Todas as composições são minhas. São suas? Mas, nossa, eu fico surpresa, porque não é fácil, né, pra você... Na verdade, eu creio que é como se fosse um dom, que Deus vai usando e você vai escrevendo. Isso, a gente sempre busca alguns temas da Palavra de Deus, né, pra te poder abençoar as pessoas. A Palavra de Deus cantada, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a música pra te adorar. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Mas eu quero começar... Ah, ainda tem a cozinha de hoje, quase eu esqueço. Nós vamos ter, hoje na cozinha, a Karen Olaia. Acho que é isso, Olaia. Ela é chefe e ela vai fazer um frango pantaneiro, que ele é envolvido numa folha, eu acho que é folha de bananeira. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa receita e eu já tô com a água na boca, creio que você também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as fases do casamento. Que fases são essas? De início, é o primeiro momento, né, quando o casal pensa, sonha, idealiza o casamento. E logo depois, quando isso acontece, é pensar em como trilhar esse caminho. Porque tem aquele início, que é aquela festa, né, tudo lindo, é um sonho. Então, é... Tá todo mundo feliz, né, cheio de... De planos. De planos. Aí passa pra Lua de Mel, né, também ali aquele momento de novidade, né. E aí depois começa esse primeiro ano, né, inicia. Quais são esses conflitos nesse primeiro ano? Como é que acontece essa adaptação, na verdade, né, esse encaixe do homem e da mulher? É, como ela comentou, a fase inicial, né, é a fantasia. É um sonho, né, é tipo, as pessoas necessariamente não se conhecem ainda. Se conhecem no convívio de namoro. No namoro, qualquer desentendimento, qualquer situação, cada um vai pra casa depois, revê seus pensamentos e decide. Mas, num casamento, parece que a coisa depois muda. Aquela fantasia entra numa época da realidade, né. E é nesse momento, nesse momento que eles começam realmente a se conhecer. É a construção do dia a dia, né. Construção da rotina. No namoro, a pessoa sempre se vê bonitinha, arrumadinha, né. Então, acho que é uma das coisas mais importantes quando você passa no início do casamento, é ver a pessoa ali, literalmente, acordando, né. Tendo aquela rotina do dia a dia. As dificuldades ficam mais próximas, né. Não é tão bonitinho assim, né. Exatamente. E no namoro, né, as pessoas, elas têm, assim, até um costume de qualquer problema que há, qualquer coisa que outra parte, não gosto disso em você. Aí algumas pessoas pensam, depois que casa, melhora. Por mais que haja aqueles conselhos que falam assim, ó, depois que casa, não muda. Só que no fundo a pessoa acaba tendo aquela ideia. Não, depois a gente se entende. A gente se entende. Só que são esses pequenos detalhes que amanhã ou depois podem ser os grandes problemas. A gente vai falar sobre isso, mas eu vou chamar primeiro o Josemar Santos pra cantar pra gente. Por favor, vem pra cá. Vamos adorar o Senhor. Como fez Jacó, Senhor Deus, quero entregar o meu melhor pra te adorar, porque tudo pertence a ti. Tudo vem de ti, ó Pai. Até o que restar pra mim, pra minha casa é pra te exaltar. O meu melhor pra te adorar, porque tudo pertence a ti, tudo vem de ti. O meu melhor pra te adorar, porque tudo vem de ti, ó Pai. Até o que restar pra mim, pra minha casa é pra te exaltar. As primícias quero entregar a Deus que não vai deixar nada me faltar. Eu creio em tuas promessas, investir no reino eterno, onde a traça e a ferrugem não vão estar. É o que desejo agora, abençoar tua obra, entregar a minha vida em teu altar. Como fez Jacó, quer entregar o meu melhor pra te adorar. O meu melhor pra te adorar, tudo pertence a ti, tudo vem de ti, ó Pai. Até o que restar pra mim, pra minha casa é pra te exaltar. Eu creio em tuas promessas, investir no reino eterno, onde a traça e a ferrugem não vão estar. É o que desejo agora, abençoar tua obra, entregar a minha vida em teu altar. Ó Pai, quero entregar a minha vida a cada dia em teu altar, porque ela pertence a ti. As primícias quero entregar, Deus que não vai deixar nada me faltar. Eu creio em tuas promessas, investir no reino eterno, onde a traça e a ferrugem não vão estar. É o que desejo agora, abençoar tua obra, entregar a minha vida em teu altar. O que desejo agora, abençoar tua obra, entregar a minha vida em teu altar. Olá, eu sou a chefe Karen Olaia. Estou trazendo para vocês hoje uma receita do meu livro, que é o Histórias de Cozinha, que é um frango pantaneiro. É um frango funcional, que qualquer dona de casa pode fazer em casa, com ingredientes de casa. E é uma receita que eu uso lá na Tempero do Chefe, que é onde eu sou o chefe. E todo mundo gosta bastante, é uma receita rápida, fácil. Que a gente vai começar com o frango, que você pode temperar em casa com ervas finas, ou ao seu gosto. Sal, pimenta do reino, pimentões coloridos, que nós vamos usar para o nosso arroz, que é um arroz de coco que eu vou mostrar para vocês. Azeite, sal, leite de coco, quiabo, cebola, creme de leite e o arroz que a gente vai usar para fazer essa receita. Então a gente vai fazer o frango e um arroz de coco, que é super prático para a gente começar. Então a gente vai começar enrolando agora esse frango que já está temperadinho na folha de bananeira. Que essa folha de bananeira, ela pode ser conseguida em produtores pela internet, né? Em sítios, hortifrutis, em alguns lugares já tem ela à venda. A gente vai embrulhar o frango nessa folhinha, tá? E a gente vai fazer o que agora? Vai dar uma untada na frigideira antiaderente que a gente tem em casa. Vamos aquecer. Vamos deixar ali aquecendo e vamos preparando. Eu vou fazer uma porção para quatro pessoas, mas vocês aí em casa podem preparar a porção individual ou na quantidade necessária. A gente vai embrulhar o franguinho, é bem rápido. E qual a função da folha de bananeira? A folha de bananeira, ela é antioxidante, ela combate radicais livres, ela aumenta o sistema imunológico, tá? E substitui outros tipos de gordura. Então, a gente desenvolveu essa receita justamente para ter um frango funcional. E o arroz de leite de coco que a gente vai fazer hoje, ele é um arroz também funcional, porque o leite de coco, ele tem um tipo de gordura que também é antioxidante e também auxilia no sistema imunológico. Então, é uma alimentação funcional que é fácil de a gente fazer em casa, né? Agora a gente vai dar uma aquecidinha aqui nessa frigideirinha. Vamos colocá-la aqui. Vamos lá. E aí a gente vai mantendo ela aquecida ali por um tempinho. Vamos colocá-la para cá. A gente começar a grelhar o frango. Vamos aquecer a frigideira aqui para a gente grelhar o frango. Vai colocando ele ali. Vamos passar ele para cá. E o frango vai ficar aproximadamente 3 minutos de cada lado na folha. A gente vai colocar ele em média 3 minutos e vai virando ele na frigideira. A gente coloca ele aqui. Não precisa se preocupar que ele não queima. A gente não tem problema dele queimar. A gente vai aquecendo a panelinha do arroz para a gente poder preparar o nosso arroz ali. E vamos deixar o franguinho ali. Nessa panelinha do arroz, a gente vai colocar um pouquinho de azeite. A nossa cebola. Você aí em casa também pode colocar a seu gosto. Deixar essa cebola dourar. Vamos deixar ela ficar douradinha. Agora é só aguardar aqui. Ela dá uma douradinha. O arroz, ele já está com sal a gosto. E o alho, você pode preparar o arroz da maneira que você achar melhor em casa. Então, você pode fazer o arroz do jeitinho que você quer. Você pode fazer ele com manteiga. Pode fazer ele no azeite. Pode fazer da maneira que você achar melhor e mais saborosa em casa para você. E já deixa ele preparadinho só para a gente colocar ele com o leite de coco. Que ele vai ficar parecido com um risoto. Uma consistência um pouquinho de risoto que ele vai dar. A gente vai começar a contar os minutos desse frango. E a gente deixa ele ali um pouquinho. O quiabo. A gente pode, a frigideira não vai dar espaço aqui. E agora a gente vai colocá-la daqui a pouquinho aqui, porque ele é bem rapidinho. Em dois minutinhos você grelha o quiabo. Que pode ser qualquer acompanhamento também que você tiver em casa. Pode ser uma abobrinha, que é bem rápida. Pode ser... Agora eu vou passar para vocês a receita do frango. Vou passar as quantidades para vocês, tá? Nessa receita a gente utilizou 800 gramas de filé de peito de frango. 500 gramas de arroz cozido. 1 pimentão vermelho, 1 pimentão verde, 1 maço de cheiro verde, 5 dentes de alho, 1 cebola, azeite e sal a gosto. As ervas finas são para temperar o frango. A gente utiliza uma folha grande inteira de bananeira, porque é uma quantidade de frango. 1 vidro de leite de coco. 1 caixa de creme de leite. E aproximadamente 10 quiabos. E aí em casa você fica à vontade para colocar uma abobrinha, o que você achar melhor. Em casa, quem não come quiabo pode utilizar abóbora, abobrinha. O legume que for, se eu gosto, é só você grelhar ele no azeite com um pouquinho de pimenta do reino, sal ou um pouquinho de ervas finas. O que você achar melhor. A cebola já puxou todo o nosso azeite, a gente coloca mais um pouquinho de azeite. E vamos deixá-la dourar. O franguinho está aqui. E aí nesse período que a gente está aqui no frango, você pode ir lá, dar uma olhadinha, observar o cozimento do frango. Porque cada fogão tem um tempo de cocção. Então você em casa pode levar 3 minutos, 4 minutos, depende também da espessura que você vai cortar esse frango em casa. Tem gente que prefere o filé de peito mais fino, tem gente que prefere mais espesso. Então esse tempo de cocção pode variar, tá? Agora a nossa cebolinha dourou, a gente vai colocar o leite de coco. Tá ok? Vamos deixar o leite de coco dar uma apuradinha nela aqui. Apurou, nós vamos colocar nosso pimentão vermelho. Nosso pimentãozinho verde. Quem não come pimentões, pode deixar só a cebola e alho também. Quem não gosta do sabor dos pimentões, pode deixar a cebolinha e o alho. Esse pimentão, ele vai ficar al dente. Ele não vai ser cozido, totalmente cozido. Pra gente ter a crocância na hora que nós formos experimentar esse arroz. Tá bom? Então, esses pimentões, eles não vão ficar muito tempo no fogo. Vamos colocar o creme de leite. Lembrando que o nosso pimentãozinho não vai poder cozinhar durante muito tempo. Então ele só vai encorpar um pouquinho. Nosso arroz já está com sal, porque ele já foi temperadinho. Vai colocar ele aqui. E ele vai dar uma consistência de risoto. E aí, em casa, quem prefere um pouco mais úmido, pode deixar assim. Quem prefere ele um pouco mais sequinho, você pode colocar menos leite de coco, que aí ele vai dar um arroz mais sequinho. Você coloca da forma que você achar melhor em casa. Aí você vai deixar ele encorpar um pouquinho, dar uma cremosidadezinha no arroz. Agora a gente vai começar a virar o nosso frango. Nós vamos começar a virar o nosso franguinho. A folha está coradinha, ele já está no ponto de virar. Você pode ir olhando em casa, quem nunca trabalhou, a dona de casa não está acostumada a cozinhar com a folha. Ela pode ir observando a tonalidade da folha. Quando essa folha começar a ficar dourada, ela está no ponto para virar. Porque não é um material de uso habitual da dona de casa, mas é muito fácil de trabalhar. Você pode grelhar carnes, frango, peixe com ele. O peixe já faz parte da cultura. A gente não tem essa cultura de fazer o frango, nós não temos essa cultura. Mas fica muito saboroso. Dá um sabor muito especial no frango. E aí a gente pode ir deixando ele ganhar essa consistênciazinha mesmo. A gente deixa ele com essa cremosidade, para ele dar um toque de risoto e apurar o sabor. E deixa ele pregando essa consistência. Vamos esperar os três minutinhos dele. Nesse tempo, a gente pode ir colocando o quiabo aqui, para preparar. Lembrando que pode ser qualquer legume que você tem em casa. Qualquer legume que você goste, não necessariamente o quiabo. Aí nós vamos dando uma olhadinha aqui no frango. Você vai dando uma viradinha nele. Vai dando uma olhada. Para ver. Vai trabalhar com ele. Pode ir dando uma aberturinha nele. Ver qual é o ponto do frango. Se ele está no ponto que você gosta. Vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso quebrinho já está adiantado aqui. Nós vamos abrindo. Vocês podem ver que ele vai soltando o óleo da folha de bananeira. Tá? E esse óleo aqui é rico em antioxidantes. E ele vai ficando totalmente coradinho, por causa da folha. Fica com uma cor bonita. Você pode deixar ele sem preocupação, que ele não queima durante esse tempo. E nosso quiabinho vai corando. Você vai dando uma viradinha nele. Qualquer legume que você vai fazer, você deixa ele dar uma grelhadinha rápida. Para ele poder só tomar uma corzinha para ficar bonito no prato. Vocês podem observar que é um prato bem rápido, simples, com ingredientes fáceis de você encontrar. E as pessoas geralmente me perguntam, ah, dificuldade de encontrar a folha da bananeira. Não é difícil de encontrar. Quem jogar na internet acha rápido com os produtores. E alguns hortifrutos também já tem por aí. Pertinho da casa de todo mundo já é fácil de encontrar. E quando vocês testarem o sabor... Tá vendo? A folha tá clara, ainda não tá no ponto. Quando vocês testarem o sabor, é um sabor peculiar. Não é um sabor forte. Não tem... Não mexe com o sabor do frango. Mantém o sabor do frango. Mantém a umidade do frango. Ele fica tenro, fica macio. Fica bem bacana. Então, acho que a dona de casa vai adorar. A família gosta. As crianças também absorvem muito bem o sabor dele. E é uma receita muito rápida e fácil de fazer. Com qualquer franguinho que você tem em casa, você faz. Você pode fazer com o bifinho em casa de contrafilé, de alcatra, que você tenha em casa. Vamos lá. Vocês podem ver que a folha vai soltando um óleo peculiar dela, que também vai iniciando esse processo de cocção também do frango. Então, ela mantém essa umidade do frango. A gente vai começar agora a montar o nosso prato. Você dá uma decoradinha em casa da maneira que você achar melhor. Aqui a gente vai colocar ele bonitinho ali. Em casa, você decora para a sua família do jeitinho que você achar melhor. Aqui a gente vai colocar uma salsinha que todo mundo tem em casa. Uma cebolinha. Nós vamos arrumar do jeitinho que a gente, em casa, acha bacana também, que você pode cortar. É só você cortar o quiabo, ao invés de cortar ele ao comprido, como as donas de casa geralmente cortam. A gente corta ele transversal, paralelo. E aí ele dá um cortezinho diferente. Você consegue enfeitar o prato em casa com ele, para ficar bonitinho. E a criançada também gostar do prato assim, achar o prato legal, né? Enquanto isso, o franguinho está lá fazendo. Eu deixei um pouquinho daquele pimentão vermelhinho que a gente usou no arroz, para decorar, para ficar bonitinho. Em casa também você corta o palitinho, da maneira que você achar legal em casa, né? Vou dar uma colocadinha aqui. E aí, ó, o frango está... Esse aqui já está bem bacana. Eu vou mostrar para vocês o ponto dele aqui. Embaixo, como ele está, ó. A cor está bem bonita. A suculência do frango. Está bacana, tá? A folhinha da bananeira, ela dá um toque legal. Esse aqui a gente vira ele para o outro ladinho. E ele vai ficar corado dos dois lados. Está ok? Vamos colocar ele aqui, ó. No nosso prato. Vou ver um outro aqui. Vou mostrar para vocês novamente como é que a gente pode fazer, ó. Virei o frango aqui. Vou segurar aqui pela folha para dar um apoio. Quem não tem muita prática em casa, às vezes o pessoal não tem muita prática de lidar com a folhinha da bananeira. Está ok? Deixa eu ligar aqui para a gente manter. Bem, pessoal, por hoje é só. Então, eu agradeço a vocês. Meu contato está aí no vídeo. Essa receita está no meu livro, Histórias de Cozinha. E quem quiser procurá-la na internet, é Tempero do Chefe. Meus contatos do Facebook, e-mail, estão aí para vocês. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E sempre que puder, maior prazer vir aqui para vocês. Hoje nós estamos falando sobre as fases do casamento. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz em Gênesis 2, 18. Que viu Deus que o homem não deveria estar só. Então, ele decidiu fazer a ele uma auxiliadora. E mais um pouquinho à frente, acho que lá no versículo 24, ele diz que o homem deixaria pai e mãe. E seria uma só carne com a sua mulher. Acho que desde sempre foi interessante isso. A palavra de Deus já começa ali falando a respeito disso. Uma essência do ser humano. Que não é bom estar só. Mas aí, quando duas pessoas se juntam, começa a existir uma adaptação toda. E como a gente terminou o primeiro bloco falando, antes do Josimar cantar, que muitas vezes as pessoas entram nesse relacionamento pensando que vão mudar o parceiro. É isso mesmo? Como é que é? As pessoas idealizam o parceiro, através das relações que já teve, ou da relação dos pais. E talvez você tenha que desconstruir isso um pouco para construir o seu caminho, com o seu companheiro. Essa idealização faz parte da vida. Tudo que a gente inicia, a gente inicia idealizando, querendo, desejando. Mas também é importante você saber que nem sempre o que você idealiza vai acontecer exatamente daquela forma. Como é que seria esse primeiro passo? São duas coisas principais. Primeiro, tem a idealização, o sonho, o que é um casamento, aquilo que as pessoas falam, aquilo que viram na sua família, aquilo que não querem fazer de novo. Isso é a idealização. Então, é como se todo mundo tivesse, de alguma forma, uma consciência. Mas quando a gente se depara com a realidade, a coisa muda. Então, antes do casamento, existem até locais com aconselhamento, preparação para noivos, com tudo. E o pessoal vai lá, alguns até têm uma dinâmica até bem mais intensa, que provoca um pouco mais de emoção naquele grupo de casais, para ver se eles estão em condições de administrar uma relação. Mas, de qualquer forma, é como se todo mundo estivesse disposto a passar pelaquela prova. Quero passar bem nesse teste aqui. Só que o teste da vida real vai envolver uma outra coisa muito importante. A capacidade que esse casal tem de negociar, de se entender, de interagir. isso daí é uma habilidade. E essa habilidade vai ser muito importante depois. Porque quando iniciar o casamento, quando passar aquela poeira, aquela fase bacana, pode-se dizer que vai começar a haver as farpas, a herança. A herança que eu digo é o quê? Cada um vem de uma família. Culturas diferentes. Exatamente. Uma estrutura familiar com manias, com costumes. Uma constituição diferente, né? Então, é como se naquele momento você estivesse juntando duas manias de família. E aí, é comum ter alguns desentendimentos. E quais são, então, essas dificuldades no recém-casado? Você passou por isso? Olha só, foi perguntado aqui sobre as fases do casamento. Eu participei de um encontro de casais recentemente que se falou o seguinte, que existe a lua de mel, a lua de fel e a lua do céu. Lua de mel, lua de fel e lua de céu. Eu vou fazer, em janeiro, 29 anos de casada. Uau. O que é que tem? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não me lembro de ter passado pela lua de fel. Porque realmente há casais que passam pela lua de mel e vivem aquela lua de mel há bastante tempo. E, às vezes, a lua de fel, de repente, acontece logo no primeiro ano. A lua de fel, né? Aquela parte é mágica, Sai da lua de mel e entra a lua de fel. E casais, de repente, entram na lua do céu. A lua do céu, o pregador, aquele que trouxe a palestra, disse o seguinte, que é o tempo da maturidade, a lua do céu. A gente vê as pessoas, aqueles casais que chegam há mais de 30 anos, mais de 40 anos de casado. aí já está na lua do céu, né? A lua é o momento da maturidade, né? Acho que essa questão do início, do recém-casado, vai depender muito de cada relação. Isso é muito individual. Mas eu penso que, quanto mais preparadas essas pessoas estão, com entendimento claro do que é o casamento, elas vão ter menos dificuldades. Seria isso? Eu acho que sim. Eu acho que, a partir do momento que você começa a se preparar, o namoro, o noivado, é uma forma de você se preparar para o casamento. Conhecer como esse homem trata a mãe, né? Porque às vezes, dizem isso, né? Como ele trata a mãe, observa que ele vai te tratar. Então, se ele trata com carinho, com amor, com respeito... Como esse sujeito, como esse ser humano é, não só como seu marido, mas na vida dele. Como ele age, nas situações difíceis, né? Isso é um pouco dele, é o que ele é, né? O curioso é o seguinte, que esse exemplo que você deu, né? Como ele trata a mãe, é que o papel de marido e de esposa é uma novidade. É uma novidade. É uma coisa que a relação mãe-filho ou filha, né? É ter uma maneira, ter um jeito de ser. Alguns casais, não sei se vocês já percebem, algum conhecido, assim como alguns aparecem lá no consultório, a relação deles é como se fosse mãe e filho. Porque um faz as coisas para o menininho. Ou vice-versa. Aquilo que a mãe fazia, ela traz. A menina cuidando da menina. Exatamente. E aí a esposa fica cansada, porque ela queria um companheiro. Você acha que acaba se perdendo o casal aí. É, eles acabam transferindo. Transferindo. Quando você citou a passagem bíblica em que fala sobre deixar o pai e a mãe, independente se a gente possa entender isso até como questões geográficas, ou tipo, vou sair de casa para morar com alguém, é como se você também tivesse que deixar a relação de pai e mãe para criar uma relação nova. Não pode ser tão dependente da família, né? Porque está sendo criada ali uma nova família. Eu também acho interessante destacar que é homem e mulher, né? Menino e menina, né? Exatamente. Como a gente está falando aqui. Tem muita gente que entra em uma relação muito imaturo, com sonhos, como se fosse, né? Devaneios. De algo tão extraordinário, sem desafios. Mas tudo bem. Iniciamos esse casamento, passamos essa primeira fase. Como dizer que é o início, é um ano. qual é esse início durou há quanto tempo? Eu estou nesse início. Então me fala um pouquinho, como é que está sendo o seu início? É, o início eu acho que é uma construção da vida a dois mesmo. Você está bem, está se surpreendendo com alguma coisa, tem alguma coisa que está estranhando, tipo, ele está largando a pasta de dente aberta, né? Às vezes ele é um pouco bagunceiro, mas eu acho que a relação é você pontuar sempre algumas coisas. Você não pode falar, ah, deixa para lá. Você tem que estar, a construção de algo é sempre você pontuar o que você deseja, o que você não deseja. É você entender que o outro é possível para ele, não é possível. Eu acho... Vem cá, vamos organizar aqui, como é que a gente vai administrar nossa casa, onde é o quê, né? Eu acho que dependendo da estrutura da família, você vai se organizando, encaixando, direcionando. o diálogo é fundamental para todo relacionamento. Inclusive, tem até uma palavra aí, a palavra tolerância. Sim. Ela vive, a palavra tolerância é direto, né? Ela facilita Nesse primeiro momento da Lua de Viel, né? É como ela falou, a tolerância facilita, mas tem um... Limite. Porque a tolerância, algumas vezes, ela é um instrumento de permitir muitas coisas que não deveriam acontecer. O diálogo, quando você comenta, né? Uma palavra usada na psicologia seria assertividade. A assertividade é a forma de diálogo em que você consegue de uma forma clara, né? E não agressiva. E não passiva também. Exatamente. Eu não vou engolir sapo e também não vou... Explodir, né? Explodir e cuspir aquilo que eu estou pensando para poder, tipo, eu digo a verdade. Não é só dizer a verdade, tem que saber dizer a verdade. Então, numa relação de um casal, com uma comunicação assertiva, é quando você consegue ser claro. Vice-versa. Ambos têm que ser claros um com o outro. Não gostei disso. E aí, eles aprendem a lidar com isso. Aprendem a lidar com o tipo, você não gostou, né? Ou eu gostei mais disso. Em tudo. Tanto nas coisas mais simples, quanto nas intimidades. Eles precisam ser claros. Eu acho também que a gente está vivendo uma fase que o casamento, ele é descartável, como se fosse assim, né? As pessoas, elas parecem que não estão conseguindo enfrentar os desafios para que a gente possa passar essas fases. Porque realmente, no início é difícil, mas tudo difícil, um novo emprego é difícil. Depois você vê, você vai se adaptando e vai adquirindo ali um ambiente que também é seu. Então, seria uma dica isso? Você acreditar, né? Que vai dar certo, que você pode investir e vai avançar. E você vai viver novas fases? Eu acho que existem as dificuldades, fazem parte. Mas se você deseja, se é isso realmente que você quer, que você planejou, que você sonhou, eu acho que vale ali o investimento. Porque por quem você se apaixonou, também é aquela pessoa faltosa, com questões, dificuldades. Então, eu acho que a tolerância, não estamos falando da passividade, a tolerância no relacionamento, ela ajuda muito a ele se manter, ser sustentado. Eu acho também que tudo isso tem a ver com os sonhos traçados, né? Bom, a gente iniciou esse relacionamento, casamos, e agora, para onde a gente vai? Não é assim, casa e deixa acontecer. Como é que é para que essas fases, esses sonhos, esse casamento avança? É, uma vez eu ouvi um comentário que falaram que algumas pessoas interpretam o casamento como se fosse um concurso público. Qual? Em que estuda, faz aquele esforço danado, luta, fica a noite, assim, batalhando para conseguir entrar. Depois que entra, passa aquele momento, assim, daquela alegria, por ser novo, ambiente novo, e aí depois entra, tipo assim, ah, estou segura aqui dentro, aí praticamente parece que empurra com a barriga. Tipo, ah, relaxa, não é aquele tipo de entrada numa empresa que você tem que produzir, em que você tem sempre que buscar uma novidade. Uma comparação muito interessante, porque realmente, algumas pessoas, elas acabam se tornando, tirando aquela fantasia da conquista e se achando seguras ali dentro, enquanto que não é assim, não é considerado descartável, porque hoje em dia, realmente, tudo é relativamente descartável, as amizades também são descartáveis. Mas eu acho que eu quero dizer que existem casamentos saudáveis, né? Porque às vezes, muita gente entra no casamento assim, ah, mas se não der certo, a gente separa. Não, existem casamentos saudáveis. O casamento foi feito para durar, né? Para sempre, não é... A vida não é descartável, ninguém é descartável. Exatamente. A parte desse casamento saudável que você falou é a palavra decisão. Ela é que vai imperar nesse momento. Isso, todos os dias, né? Porque não é só o sentimento, eu decidi... Fazer o outro feliz. Exatamente. Viver com fulano, apesar... Respeitar e amar. E essa decisão é motivada o quê? Pelo amor. Que a paixão, de repente, a paixão ficou lá no início, de repente, pode durar bastante tempo, mas ela vive num momento de encantamento. E quando o encantamento acabar, se não tiver amor, como é que fica a coisa, né? Você falou... Eu queria até perguntar... É verdade. Uma coisa interessante. Vários casais chegam em crise lá no consultório e aí falam, não, mas eu te amo. Ambos falam isso, te amam. E aí eu pergunto, então, por favor, me defina o que é esse amor que você tem. Porque vocês discutem, brigam, xingam, né? Um não suporta o outro, um não tolera, mas não aguenta o outro, mas você ama. Alguns até têm a questão de agressão, né? E no fundo, eu amo. Aí eu pergunto, então, que amor é esse? Como é que você ama dessa forma? Eles não conseguem definir o amor. Falam assim, não, amor é o que eu gosto de você. Pô, mas se eu gosto, eu vou cuidar, né? Quando a gente gosta, a gente cuida. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Eu deixo eles pensando um pouco nisso. O amor que eu acabo desenvolvendo com eles, até para que eles possam também exercitar em casa, é você vai amar ela e ela vai ter que te amar. Ou seja, você vai fazer por ela e ela faz por você. Ambos vão ter que fazer uma troca. Porque, normalmente, cada um pensa em si, quando entra naquelas fases de crise. É o que eu quero, é o que eu preciso, né? Isso, você não me ouve, você não me escuta, é sempre o que você quer e quando eu quero, você nunca atende. Ambos chegam com esse mesmo discurso e muitas das vezes tem razão. muitas vezes esse cuidar é porque é muito único de cada um. Você tem a ideia de cuidado, de afetividade, de amor, do que você viveu na sua vida e recebeu. Então, você talvez tenha que escutar um pouco o outro e ver o que é cuidar para ele. Claro que, às vezes, você não atende todas as expectativas, mas você tenta, ali, de alguma forma, escutar o que ele está falando. As minhas situações práticas, né? Eu acho bacana falar coisas práticas do tipo, ah, eu faço, eu acordo cedo, faço café da manhã para o meu marido, aí ele pega, passa pela porta voando e nem olha para o café da manhã que eu fiz. Então, querida, que tal você perguntar se ele precisa do café da manhã? Por exemplo, na casa, meu marido, ele não toma café da manhã. Aí tem um dia que ele veio falar, Luana, tu nunca fez café da manhã para mim? Eu falei, amor, para para pensar direitinho, você toma café da manhã? Então, assim, essa questão, né? desse encaixe, porque tem vezes que você investe numa coisa e você se frustra porque o outro necessariamente precisa daquilo. E também, ao contrário, acontece. O que ele está precisando, você não está fazendo. Então, descobrir essa questão do que cada um tem necessidade é muito importante, né? Esse diálogo. Isso que você falou. Além do diálogo, você tem a percepção do que o outro realmente necessita e vice-versa. Eu sempre falo vice-versa porque algumas das vezes as pessoas acabam não entendendo que dentro de um relacionamento é obrigatório que ambos façam com o outro. Tem que ser uma via de mão dupla. É o investimento dos dois. Exatamente. Numa relação pai-filho, mãe-filho, você vai investir no filho. Ele vai crescer, vai embora. Mas numa relação de um casamento, não. Ali você está traçando um projeto, uma meta, um sonho para viver embora, viver o tempo todo. E a gente sabe que existem outras fases. A chegada de um filho, por exemplo, é um desafio. São outros papéis. Eu percebi isso na prática em casa. Porque a atenção, se ela foi muito direcionada, às vezes, para o marido, agora ela vai ter que ser dividida e também do marido para a criança. Como é? como é que se encaixa? Esse é um novo papel, como ela falou. A pessoa era filho, era filha, repentinamente deixa de ser filho, agora passa a ser um companheiro, ou seja, um administrador de um lar, uma administradora. Então, tipo, é um choque isso. É uma transformação. Por isso que é importante esperar um pouquinho, né? Tem algumas pessoas que já vão dando passos maiores que a perna. Mas seria o ideal. Talvez o mais fácil, mais aí... É porque, digamos que as pessoas, nós temos um tempo de adaptação. Assim como nós entramos numa empresa e a gente leva um tempinho para poder entender e até mesmo se sentir mais à vontade ali dentro, entender como é que é o fluxo daquela empresa, uma relação, num casamento, é a mesma coisa. A pessoa entra num relacionamento, então você começa a entender o que é o papel de ser um companheiro e ser uma companheira. E aí, quando vem uma criança, você já tem que ser duas coisas. Outra do que ela. Companheiro, companheira, e ainda tem que ser pai ou mãe daquela criança. E aí, se vem outro filho, você ainda tem outro problema, porque são duas crianças, então você tem que ser um mediador, porque os dois filhos, em parte, podem gerar um certo conflito. E administrar isso na relação com o seu parceiro, né? Isso é uma cobrança muito grande para as pessoas. novo papel. Bom, é muita coisa, gente. É difícil falar, eu acho que a gente tinha que dividir a primeira fase para depois falar da segunda fase, a fase dos filhos. É muita coisa, mas o que eu acho interessante é que dá certo, funciona, né? O ser humano é completamente adaptável. Basta essa decisão, Querer decidir fazer o outro feliz. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas que tarde, abençoada. Nós estivemos aqui conversando com a Amanda Nunes, que é psicanalista, com o Alain Moraes e também com o Josimar e passou voando. Estamos falando sobre fase do casamento, são tantas fases, terminamos falando sobre a questão da chegada de filhos, mas aí depois vai vir até a saída desses filhos, né? Mas se a gente pudesse dar um geral rapidinho, o que você diria para a pessoa que está em casa, nessas fases, vivendo essas fases, vivendo o amor com essa esperança de sonhar, de fazer acontecer? Ó, uma coisa interessante, as pessoas algumas vezes falam assim, eu sou assim, ou você é assim, e você sempre é assim. Você comentou que nós mudamos, nós aprendemos, o ser humano tem a capacidade de se adaptar. Nós não podemos nos considerar que nós somos assim o tempo todo, nós temos condições de mudar, as pessoas também podem mudar. manias, costumes, gostos, tudo isso a gente muda. A importância de valores que se dá as coisas. Todo mundo pode mudar, é só a pessoa realmente entender, não, eu posso mudar. Pensar que o relacionamento evolui também, né? Entender um pouco isso faz parte. O que eu acho bacana é que um, é difícil estar só, né? Mas duas pessoas se ajudam, quando um está fraco, o outro está forte, tem que ficar mantendo essa relação para ir para frente. Então, muito obrigada a você que participou, que esteve aqui com a gente, obrigada a vocês pela vinda, pela participação, e eu quero convidar o Josimar Santos para cantar e vamos finalizar esse momento especial. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. O que eu queria quase abalou-se a minha fé, mas ao lembrar que tenho a Ti como Senhor, pude então permanecer de pé. Tu sabes tudo o que eu preciso, és o Deus vivo e não me deixas só. Se estou dentro da Tua vontade, o que vier pra mim será o melhor. Venha, o que vier, vou adorar pra sempre o Teu nome. Paja, o que houver, vou exaltar, glorificar Teu nome, Senhor. Senhor, 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 Tchau, tchau.